Eeeh Alicê, to com os cara do momento, caspirando o momento, pô Reclamar de que? Só agradece, só agradece Eeeh meu beat, manda pras cachorras, manda pra elas O ano era 2024, te falo quem que tava lá Perto do ano acabar, tinha mulher com filho fazendo até job E as do job dando sem cobrar Coisas que fazem até minha mente bugar Uma seleção sem nem mar É mesma coisa de ter várias mina na base nenhuma sabendo chupar É mesma coisa das mina do Unifanda e não gravar É mesma coisa de festa de jogador com celular É mesma coisa de tirar o Twitter do povo Eu fiz o L, mas talvez eu não faça de novo É mesma coisa das mina do Unifanda e não gravar É mesma coisa de festa de jogador com celular É mesma coisa de tirar o Twitter do povo Eu fiz o L, mas talvez eu não faça de novo Sinceramente, 2024 pra mim já deu É que eu, não me permito passar por isso Quando não é silicone, essa fada vem pedindo libra Eu vendo de cima igual drone, vejo que eu não preciso disso Só se mantendo quase que não sufoco as distas Elas vivem, são filtro no estê, nunca sofretou na pista Esse ânimo tá sendo aquele que muda vidas Ela tá largando o job pra construir palma E eu venci, mantendo quase que não sufoco as distas Elas vivem, são filtro no estê, nunca sofretou na pista Esse ânimo tá sendo aquele que muda vidas Ela tá largando o job pra construir palma É a mesma coisa das mina do Unifanda e não gravar É a mesma coisa de festa de jogador com celular É a mesma coisa de tirar o Twitter do povo É a mesma coisa de tirar o Twitter do povo Eu fiz o L, mas talvez eu não faça de novo Tô com os cara do momento, caspirando o momento Vem clamar de quê? Só agradece, só agradece Ei, mil bitch, manda pras cachorras, manda pra elas Toma aqui seu doce, novinha Ei, lerda! Ó o mil bitch aí, pô Sempre com bagulho diferenciado, sempre, sempre Tchau! 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 Tchau!